Você já vende na Amazon? Se você vende na Amazon, você tem que ficar comigo para você entender como que a logística tem virado o jogo do resultado da Amazon e como vai virar muito jogo nesse ano que está começando. Então, bora comigo para o vídeo. Eu sou o Alexandre Agressio, fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria da América Latina em vendas por Marketplace. E nós somos parceiros oficiais da Amazon. Se você entrar lá em serviços, prestadores de serviços, você vai encontrar a gente tanto para otimização logística, cadastro, consultoria, entre outros, diretamente dentro do portal da Amazon. Por isso que a gente está aqui para falar. Bora para o conteúdo agora. Mas antes de começar o conteúdo, eu não posso esquecer de pedir para você clicar no inscrever-se aqui, ativar o sininho para você ficar por dentro quando nós postarmos algum conteúdo. Mas a Amazon trouxe para o Brasil uma logística um tanto quanto diferente da Comun. Porque eles trouxeram uma logística mundial lá atrás para o Brasil, onde a gente dependia só de tabelas para você poder subir, você criar a sua regra. Isso ainda existe, né? O que proporciona que se você tem produtos pesados, se você está em regiões não tão bem localizadas para frete de correio e etc., você consegue selecionar estados que você vai ser melhor, mais competitivo, ou pelo menos capitais que você quer ser mais agressivo. E isso já traz uma estratégia personalizada. Então tem sempre prós e contras, mas um grande pró é você poder personalizar inicialmente a sua estratégia. O segundo ponto, logo depois, com toda a evolução, isso sendo feito a nível de Brasil, a Amazon lançou a possibilidade de você vincular o teu contrato dos correios, o que faz com que você consiga utilizar o teu frete dos correios, já com cálculo automático lá dentro. E aí você seleciona se você está usando tarifo de balcão, que é muito ruim, ou se você já fez o seu contrato. Outras coisas, até porque o correio nem está cobrando o contrato hoje. Lembrando que correio você vai ter que ter um perfil aí estourando, estourando, 3,5 kg, 4 kg, depois disso começa a ficar bem alto, porque não é um padrão de carga que eles transportam com muita eficiência. Então esse outro perfil é animal, eles têm ainda várias vantagens para perfis de cargas menores. Isso já trouxe uma facilidade, porque se você tem um perfil desse, olha, eu vendo o celular, eu vendo o carregador, eu vendo itens pequenos. Se você vende itens pequenos, você consegue ser agressivo com uma configuração automática, o que fez muitos vendedores já começarem a mudar o seu juros. antes da Amazon lançar o FBA, inclusive a gente tem vários outros vídeos da Amazon aqui no canal, então se você quiser olhar, já corre lá depois. Mas antes deles lançarem a FBA, que é o Fulfund by Amazon tradicional, como é nos Estados Unidos e em alguns outros países, onde você manda para você a distribuição, eles armazenam e de lá eles distribuem, a gente já vai falar disso, eles lançaram o FBA on-site, que nada mais é do que você separar uma área da sua empresa, mostrar o que você tem ali de estoque, que triar os pedidos por uns com uma parte própria, uma parte de sistema próprio da Amazon, e você enviar do teu CD, tá? Então a coleta passa lá, e aí isso já traz para você o benefício do selo do Prime, vender para clientes Primes, tá? Mas ainda o armazenamento, toda a expedição por sua compra. Quando a gente passa para a evolução, pouco mais de um ano, e vamos falar que no ano de 2021 foi onde a gente mais acelerou isso, a Amazon abriu para a empresa do Silvio Nacional, para que pudessem vender dentro do FBA e da Amazon, né? Então separando os CDs, para que as pessoas pudessem mandar os seus produtos e vender. Nós, particularmente da Universidade, a gente ativou mais de 50 empresas aqui nós, participando desse momento de evolução e da ativação dos sellers lá dentro, e foi muito legal, porque o resultado está sendo incrível quando a gente olha para a FBA. A gente já teve um resultado incrível no assunto Black Friday, já foi muito acelerado, porque é um preço muito competitivo, porque você tem que embutir um valorzinho de acordo mesmo do teu produto, tá? Para você ofertar frete grátis para o Brasil inteiro, desde que o seu cliente seja um cliente Prime. Então isso traz uma força absurda de venda. Isso faz com que você ganhe mais disputas pela oferta principal para vender o produto. Então isso está trazendo uma aceleração muito grande. Como toda gestão de Fufiúnt, você tem que gerir um inventário, é isso que eles esperam que você faça ali de uma forma muito coerente. Quando a gente vai para o próximo ponto, a Amazon está lançando agora, né, e já lançou, ainda de uma forma bem inicial, mas já começando lá, e isso deve tracionar muito bem, é o DBA, que nada mais é do que a coleta deles, de uma forma trazendo para uma linguagem mais comum, a coleta deles, onde você vai vender, deixar os seus produtos prontos e solicitar a coleta para que eles passem para retirar. Tem horário de corte, você seleciona até um horário de corte X, eles passam para retirar no dia seguinte à sua solicitação. Isso, de novo, faz com que você caia na malha logística da Amazon, que é muito competitiva, tá? Então, isso também é muito agressivo quando a gente olha para a evolução. FBA, 100%, acelerado, aproveite, você não precisa pôr tudo no FBA. Então, coloque ali os itens de alto giro no FBA. E depois, tente buscar informações agora sobre o DBA, para você poder se ativar e continuar nessa malha logística, mesmo o estoque saindo de você. Isso é muito interessante também. E se você já usa correio e está usando a tabela padrão lá do começo, onde você tem que criar o seu próprio frete, uma dica e sugestão que eu te dou é ativar esse cálculo automático pela tua tabela dos correios. Isso tende a ser muito bom para o teu negócio também, tá? Então, é importante mapear deitinho a logística para que você tenha muito sucesso dentro da Amazon. E aproveitando aqui todo o ensejo, se você quer entender como que a maior consultoria para vendas e marketplace do Brasil pode ajudar o teu negócio, assim como hoje, a gente ajuda mais de 286 empresas simultâneas em consultoria com a gente para todos os canais de marketplace, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem bater um papo com a gente, vem trazer o desafio da tua loja para o nosso negócio, para a gente poder vencer e escalar junto. Então, bora, vamos acelerar junto nesse ano 2022. Valeu! Valeu!